Continua internada em estado grave a criança de 4 anos que teve queimados 70% do corpo. O menino estava em casa em Jacareí quando colocou fogo em papéis com isqueiro e foi atingido pelas chamas. A vítima está no Hospital São Francisco e aguarda a transferência para um hospital especializado. Vamos ver agora como deve ficar o tempo amanhã. Na Serra da Mantiqueira, a terça-feira vai começar com sol, mas logo as nuvens aumentam e o tempo fecha. À tarde, podem ocorrer pancadas de chuva. Em Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí, mínima de 18 e máxima de 25 graus. No Vale do Paraíba, a mesma previsão. Muita nebulosidade, principalmente à tarde, com pancadas de chuva e trovoar. Em Queluz e São José dos Campos, a máxima chega a 33 graus. Em Guaratinguetá, faz 34 graus amanhã. No litoral norte, o céu fica parcialmente encoberto com chuvas no final do dia. Em Ilha Bela e Ubatuba, os termômetros atingem 33 graus. Hoje, em Taubaté, o sol brilhou forte e fez 34 graus. Amanhã, a nebulosidade aumenta e chove. A máxima cai para 26 graus. 26 graus também é a temperatura prevista para Lorena nesta terça-feira, que vai ter céu nublado e chuvas a qualquer hora. Em Caraguatatuba, muitas nuvens e chuva no decorrer do dia. Mínima de 21 e máxima de 26 graus. Ondas de 1,30 de altura. E ventos de quase 8 km por hora. O Taubaté Vôlei entra em quadra hoje pela Superliga Nacional. Vai receber o Montes Claros e busca a sexta vitória consecutiva na competição. O jogo começa às 8 da noite no Abaité. E não houve vencedor ontem nos dois jogos da semifinal da Copa Bande Vale de Futebol Amador. O Porto ficou no 0x0 com o Primavera e Paysandu e Eugênio de Mello empataram em 1x1. Os jogos de volta serão no próximo fim de semana. Já a Copa Bande Vale de Base foi marcada por uma chuva de gols. 112 partidas e as redes balançaram 450 vezes. Ontem foram as finais em cinco categorias. O Cineia não conteve a emoção ao abraçar o filho Giovani depois da vitória da equipe. O atleta do Fluminense de Pindamonhongaba fez os dois gols da partida em cima do Krakinet de Taubaté, garantindo o título de campeões na categoria sub-15. Ano passado a gente não conseguiu ser o campeão, não conseguimos levantar o troféu. Esse ano estamos aí dando a volta por cima. Estou muito feliz, estou muito contente dele ter conseguido essa vitória. Gabriel, de apenas sete anos, se espelha no Neymar e no Cristiano Ronaldo. Ele marcou quatro gols na Copinha pela categoria sub-7. A gente tomou dois gols e conseguimos recuperar. A equipe do Barceloninha de São José dos Campos venceu a final em cima do São Paulo de Taubaté por 3 a 2. Uma vitória traduzida em superação. Não é escolinha, ele é um projeto social que a maioria das crianças são crianças carentes. A gente está com esse projeto para incentivar a prática de esporte, tirar as crianças da rua. Na categoria sub-13, quem levou a melhor foi o São Paulo Taubaté, que venceu nos pênaltis por 4 a 3 em cima do R10 de São José. No jogo entre Esplanada e Barceloninha, ambas de São José, o Esplanada venceu na categoria sub-9. Por 4 a 1, a equipe garantiu o título de campeã da Copinha. Foi muito emocionante e legal. Você ficou nervoso para jogar? Sim. Na categoria sub-11, o primeiro lugar ficou com o São Paulo Taubaté, por 4 a 3 contra o Cracknet. Encerrado hoje à tarde o corpo do ex-jogador do Taubaté, Henrique Sauche. Ele morreu de madrugada em um hospital de São José. Sauche foi goleiro do Burrão na década de 60 e presidente do clube nos anos 80. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Boa noite.